Filho, feche os olhos e imagine eu aqui do céu cantando pra você Enquanto você dormiu, fiz essa canção só pra dizer Se você pensa que eu não me parto, você está errado Você não sabe mais quando fiz as estrelas eu imaginei você sentado na areia olhando pro céu Eu pus meus braços nela pra você me enxergar Você não sabe mais, eu fiz uns passarinhos pra cantar em sua janela bem cedinho Uma canção que fala que eu cuido de tudo e sou meu Deus, meu Pai E quando nasce o sol, te vejo acordar E quando a lua vem, te vejo adormecer E não tem nenhum dia, hora ou segundo Que eu esteja lá, junto com você Bem antes da tua mãe, que já era teu pai E nessa vida agora, pra amadurecer E não tem nenhum dia, hora ou segundo Que eu não esteja lá, junto com você Você não sabe mais quando fiz as estrelas eu imaginei você sentado na areia olhando pro céu Eu pus meus braços nela pra você me enxergar Você não sabe mais, eu fiz os passarinhos pra cantar em sua janela bem cedinho Uma canção que fala que eu cuido de tudo e sou meu Deus, meu Pai É que quando nasce o sol, te vejo acordar E quando a lua vem, te vejo adormecer E não tem nenhum dia, hora ou segundo Que eu esteja lá, junto com você Bem antes da tua mãe